Hi, my friends! Hello, Madness in Wonderland! E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouco mais sobre essa notícia Madness in Wonderland. Descrição do produto Caia na toca do coelho em um país das maravilhas Escuro e estranho Com esta nova figura em escala 1-6 de Alice de Longshan Jinshu Inspirada no clássico, cult de videogame, Alice vem totalmente articulada E com vários acessórios para recriar suas cenas favoritas Do jogo ou imaginar as suas Encomende o seu Características do produto Escala 1-6 Feito de plástico Inspirada no videogame Alice Madness Returns Totalmente articulada Vários acessórios Conteúdo da caixa Figura de Alice Vestidos Roupas de baixo Cintura Meias de pernas comprida Botas de couro Cinco mãos intercambiáveis Faca de cobre puro Arma de cavalo De passatempo Gato de Cherchuit Corrijam-me Criança levada Plataforma Detalhes adicionais Incensão de responsabilidade de imagem de prodotipo Imagem de prodotipo mostradas O produto final acaba estando sujeito a alterações Com isso não podemos esperar Tudo indica Uma cópia perfeita Imutável Das imagens que foram compartilhadas Anteriormente Como vocês sabem Vão ter sim uma leve alteração Da boneca Não é uma réplica Perfeita Das imagens que foram compartilhadas Mas no entanto Com certeza É algo lindo de se ver É algo incrível Que somente nós Superfãs Da Alice Madness Sabemos a alegria Que foi para todos nós Termos essa oportunidade De estar tendo Mais esse artigo Para nossa coleção Madness e Wonderland Eu volto em breve Com mais notícias Aperte o sininho Deixa o like E não perca as notificações Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau